Oi gente, muito boa tarde, boa tarde pra você internauta que tá acompanhando a gente aí ao vivo através do nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa seu comentário que a gente vai ler e vai responder aí com o maior carinho ao longo do programa. Combinado? Hoje eu tô recebendo aqui o Dr. Luiz Henrique, ele que é um oncologista infantil porque a gente vai conversar sobre o Setembro Dourado, esse mês que é destinado ao câncer infantil. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano pra falar sobre um assunto que é muito delicado, muito difícil, mas que a gente deve tocar nesse assunto. Inclusive hoje, dia 19, o ICIA está completando o aniversário, está debutando, né? Exato, exato. Boa tarde aos telespectadores e assim, é uma data realmente muito importante pro Instituto Câncer Infantil. É um mês de muitas atividades. O Setembro Dourado, ele foi criado pela Confederação de Apoio aos Grupos e as Casas de Apoio à Criança com Câncer, a CONIAC. Então, há três anos a gente vem trabalhando a nível nacional, junto com a Confederação. Todas as casas de apoio, grupos de apoio e instituições que cuidam de crianças com câncer, durante o mês de setembro, fazem ações, fazem encontros científicos, fazem atendimentos de mutirão, fazem várias ações simultâneas no Brasil todo, pra que a gente possa levar informações, divulgar os sinais e sintomas iniciais do câncer infantil juvenil, tanto pra profissionais da atenção básica, pediatras, profissionais da área de saúde de uma forma geral, né? Porque o câncer infantil, ele tem atendimento multidisciplinar, mas também levar as informações para os leigos, para as famílias, os pais, os educadores, porque eles estão em contato o tempo todo com as crianças. E muitos diagnósticos já foram feitos, exatamente porque os familiares ou aqueles cuidadores identificam os casos e levam, né? Então, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, por isso a bandeira do diagnóstico precoce, mais chance de cura para essas crianças, menos intensidade de tratamento, menos agressividade e menos sequelas. Então, você pode dar mais qualidade de vida para as crianças. Quais são os tipos de câncer mais comuns entre as crianças? O grande campeão é a leucemia, né? Em torno de 30% dos casos de neoplasia infantil é a leucemia. A mais comum é a leucemia linfóide aguda. É um diagnóstico, vamos dizer assim, de urgência, porque em poucos dias você pode perder o paciente. Então, a gente tem que ser extremamente rápido, eficaz e iniciar tratamento de imediato. Mas é importante que, além de um diagnóstico precoce, você consiga tratar o paciente num centro de tratamento especializado, por uma equipe preparada para essa situação, porque senão você pode causar danos para a vida do paciente. Então, é um diagnóstico que realmente a gente precisa ter muita atenção. O Ministério da Saúde, ele baixou a portaria que o atendimento tem que iniciar, o tratamento tem que iniciar até, no máximo, 60 dias após o seu diagnóstico. Mas no Instituto do Câncer Infantil nós temos uma política em que em menos de uma semana até 15 dias, no máximo, dependendo das doenças, a gente já inicia tratamento para salvar a vida desses meninos e meninas. Mas vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Eu acho que os pais e os familiares que estão assistindo a gente agora, eles costumam ficar preocupados quando a gente fala em um assunto tão delicado, que é o câncer infantil. E aí ligam as anteninhas e se perguntam, como é que eu posso desconfiar que o meu filho, de fato, tem essa doença? A primeira coisa mais importante, Marcela, é que as pessoas estejam habituadas a fazer a visita frequente ao pediatra de seu filho. Isso é uma das coisas mais importantes. Não deixar para levar a criança só quando ela adoece ou só quando aparece uma situação grave. A visita rotineira, principalmente nos primeiros anos de vida, nos ajuda a identificar a maioria dos casos. Porém, a gente precisa estar atento para algumas situações. Então, febres prolongadas, manchas roxas pelo corpo, associadas ao aumento das ínguas, que se chama popularmente de íngua, mas no nosso meio a gente chama isso de linfonodos. Então, febre prolongada, perda de peso, manchas roxas e o aumento das ínguas são sinais de alerta para a possibilidade das leucemias. Existem outras patologias, existem até casos de quadro infeccioso que podem simular. Mas até que a gente defina o diagnóstico, esses sintomas denunciam a possibilidade de uma leucemia e o paciente precisa ser investigado. Principalmente quando os pais estiverem levando seus filhos ao médico ou aos hospitais e aquele diagnóstico não consegue ser fechado. Então, insistam que a criança precisa fazer exames, porque nessas situações o câncer infantil pode estar presente. E aí ele precisa ser definido para que seja bem tratado e precocemente tratado. Qualquer tipo de tumor que apareça no corpo, ele precisa ser investigado. As dores de cabeça, principalmente dores de cabeça associadas a quadros neurológicos, sintomas neurológicos como desmaio, vômitos, marcha cambaleante, como a criança estivesse bêbadazinha, crises convulsivas, olhar extrábico, olhar vesgo. Qualquer sintoma de dor de cabeça associado com quadro neurológico, ele é um quadro suspeito. Aumentos de volume abdominal, principalmente com massas abdominais, precisa ser bem investigado. E a gente tem o sintoma do retinoblastoma, que é aquele olho, o olho de gato, né? Quando bate a foto e aparece a cor esbranquiçada no olho. Só que, infelizmente, não é um sintoma precoce, mas é uma forma de você diagnosticar. A pessoa vai lá, está numa festa de aniversário, está batendo a fotozinha do bebê, no book do bebê, e de repente, naquela foto, identifica o olho de gato, que é o olho de vidro, né? Quando você vê uma luz bater no olho do gato, aquele olho reflete. Sim. Então, aquela luz branca pode ser o sinal de um tumor ocular. Entendi. E isso também pode ser identificado no teste do olhinho. Porque o retinoblastoma é um tumor comum desde o zero até os quatro anos de idade. Era isso que eu ia perguntar. A idade em que esses tipos de cânceres podem se começar a se desenvolver nas crianças? Tem alguns que são bem comuns. O retinoblastoma, por exemplo, ele é do zero ao quarto ano de vida. Já os tumores abdominais, como o neuroblastoma, o tumor de vírus, ele é mais comum ali naquela idade escolar, pré-escolar. Já os tumores ósseos são mais comuns na adolescência. A fase em que a criança está em estirão de crescimento, o osso está em crescimento de bastante velocidade, de grande velocidade. Então, é muito comum o aparecimento no adolescente, no pré-adolescente, os tumores ósseos. E os linfomas, a gente tem uma predileção por aquela criança em idade escolar e pré-adolescente. Mas alguns adultos jovens também desenvolvem com uma certa frequência. Com o diagnóstico precoce, essa é a importância. Por isso que a gente está aqui conversando hoje. Porque, dado esse diagnóstico, procura imediatamente já o tratamento que o ICI disponibiliza gratuitamente. E as pessoas precisam entender que quem atende primeiro não é o oncologista. O pediatra, o médico de atenção básica, sempre, ou da urgência, sempre vão ser aqueles profissionais que têm o primeiro contato. Então, ele precisa ser atenção. E outra coisa, não é ressonância magnética, não é PET-CT que vai fazer diagnóstico de câncer. É o exame simples. É o hemograma, é o raio-x simples, é uma ultrassom feita com bastante atenção, uma boa história acolhida e um bom exame físico. O diagnóstico é simples. A suspeita a ser levantada, ela tem que ser de forma simples. Porque você agiliza e não perde tempo naquele diagnóstico. A partir daquela suspeita levantada, aí sim você encaminha para o centro especializado. Lá vai ter tudo para ser investigado. Está todo esse suporte para essa criança aí, que com fé em Deus vai ficar boa. Pode ser curado. O câncer infantil, Marcela, é uma doença curável. Porque é importante a gente estar conversando hoje aqui. O câncer infantil, ele é a principal causa de doença por morte na infância, de 0 a 19 anos, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Só perde mesmo para as mortes por violência ou mortes por acidente doméstico. E já é a primeira causa de morte, tanto por doença ou por qualquer outra causa, já é a primeira causa de morte dos 4 aos 16 anos. Então é de extrema relevância estarmos debatendo, estarmos informando, estarmos levando informações e o trabalho que o ICIA desenvolve na nossa região para mudar a realidade. Há 15 anos atrás tinha alguma coisa em relação ao câncer infantil, não existia absolutamente nada. E nós fizemos um levantamento e 78% dos pacientes que eram atendidos na capital, eles eram procedentes do interior do estado de Pernambuco. Então o ICIA realmente tinha que existir aqui para fazer uma mudança, um impacto nessa realidade. E foi o que aconteceu. As crianças que passavam 4, 5 meses, 6 meses rodando de serviço em serviço, chegavam no Recife já com poucas chances de cura. E hoje nós temos essa história contada de forma diferente. E os pacientes conseguem atingir sua cura, conseguem ter menos sequelas, a gente tem menos crianças amputadas, a gente tem menos crianças sequeladas do tratamento. e tendo um diagnóstico cada vez mais cedo, a gente está atingindo aí os 70% de cura, que é o que se prega, que é o que se preconiza nos grandes centros de tratamento no Brasil. Nós hoje estamos oferecendo o mesmo tratamento, o mesmo tipo de quimioterapia, de exames, pacientes que estão em São Paulo, pacientes que estão em Recife, pacientes que estão até fora, nos Estados Unidos. Nós estamos trazendo esse tratamento para os nossos pacientes no ICIA. E estamos curando muitas crianças. Muito bem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E contem sempre com a gente aqui para divulgar esse trabalho lindo que é feito pelo ICIA. Obrigada, doutor. Até a próxima. Nós é que agradecemos. E dizer a vocês assim, que não fazemos nada sozinhos. A sociedade em peso contribuindo é que fez a gente chegar aonde está chegando, né? Vários parceiros fortes na nossa cidade, na nossa região. E a nossa grande meta agora é conseguir o credenciamento do SUS para o ICIA. Porque com o SUS a gente vai poder ter um tratamento mais humanizado, uma receita melhor para o ICIA e mais crianças vão ser tratadas. Isso a população tem que nos ajudar também e as nossas lideranças políticas da região de grande peso precisam nos ajudar para conseguir esse credenciamento do SUS para o ICIA. Vamos conseguir. Está aí a campanha. e vamos começar nas redes sociais. Vamos pedir SUS para o ICIA porque tem muita criança que precisa desse tratamento. Exato. Obrigada, doutor. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Dicas do Chef Vitamassa. Hoje você vai aprender a fazer uma receita deliciosa usando o Wafer Premium de limão. Espero que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano hoje, quarta-feira, dia de dicas do Chef Vitamassa. Hoje a receita vai ser feita com o Wafer Premium sabor limão. Será que é fácil fazer uma sobremesa usando esse tipo de wafer? Claro que sim, eu estou aqui com o Chef Internacional Rua Costa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cotidiano. Dessa vez para fazer uma sobremesa que você se inspirou, que ela vem direto da Inglaterra. Como é o nome da sobremesa? É o Puneton Mes. O Puneton Mes de Guafo de Limão. Hum, sabor do limão. Muito bem. Claro, utilizando a base desse wafer de limão Vitamassa, que é maravilhoso. Para dar essa crocância. Que é bem característica desse tipo de sobremesa. Exatamente. A crocância, em si, leva um suspiro, que é o que é crocante. Muito bem. Então vamos, de fato, montar essa sobremesa. Qual o primeiro passo, Chef? O primeiro passo, vamos guardar isso aqui, que já teremos feito. Certo. Vamos utilizar nosso biscoitinho de manteiga. Certo. Com sal. Vamos dar a primeira crocância. Bem fácil, tá bem? Um pouquinho desta mousse de limão. A mousse de limão, que ele misturou o leite condensado com o suco do limão. Com o suco e com um pouquinho de raspas. E a raspa do limão misturou e já fica com essa consistência aqui de mousse. Exato, a consistência passamos um pouquinho para o liquidificador, certo? Certo. Estamos assim, nas etapas. Certo. Agora vamos colocar o chantilly que temos aqui. Certo. Colocamos para reforçar o sabor do salgado porque está muito dulce para combinar e misturar um pouquinho daqui. Agora vemos aqui com o wafer. Sabor limão. Vamos ver que abre um pouquinho. O limão, no caso, tem também na moussezinha e no wafer e para massa. Aqui vamos fazer o mesmo que decimos crack. crack. Craco. E crack. Outra vez? Um pouquinho mais de isto. Vamos misturar aqui. Bem misturado. Vamos colocar dois wafer aqui. Assim. Assim. Para que a pessoa que faça em sua casa possa montar da maneira que quere. Certo? Nossa, que legal. Muito fácil, muito rápido. Muito bem. Então, ó, essa foi a sobremesa. Dicas do chefe de hoje que o chefe Juan Acosta preparou com todo carinho para vocês que se chama Etomés usando wafer de limão, vitamassa e claro que vitamassa é os melhores produtos, né gente? Não tem como. Os melhores biscoitos desde wafers, desde recheados, creme calacres, maizena, marinha, tem massa para bolo, tem massa também para você preparar aquele macarrão de vinho. Exatamente. Ou seja, vitamassa tem tudo que você precisa e ainda mais essas novas embalagens, Que gostoso, que ajuda muito. Chegou a melhor hora a provar nossa receita de hoje, dicas do chefe vitamassa usando o wafer de limão. Só lembrando que você que está assistindo a gente pode estar aqui também na cozinha e sabe o que é melhor? Porque você pode ganhar uma cesta recheada de produtos e aí sim vai testando e fazendo novas receitas para voltar aqui no programa. Agora eu vou provar aqui etomés de wafer de limão. Gente, que delícia, chefe! A crocância do wafer, o limãozinho no fundo, adocicado, bem leve, bem suave, do chantilly, não fica enjoado, gente. Hum! É que saia os seus padronos, um pouquinho. Arrasou! Muito bom! Muito bom! Adorei, chefe! Muito obrigada! Até a próxima! Obrigada! Você está na próxima! Olha só, gente, eu estou aqui direto do Bonanza, onde você encontra toda a linha de produtos da koala, como o Chilis, por exemplo, que é um poderoso desinfetante para frutas, legumes e verduras. Ele elimina germes e bactérias, viu? Para usar é muito fácil, gente. É só diluir uma tampinha de o Chilis em um litro de água. Depois é só deixar os alimentos em repouso por 10 minutos e enxaguar com água corrente. Viu como é fácil? Então, o que você está esperando? Compre agora mesmo toda a linha da koala aqui no Bonanza, é claro. Koala, o rendimento que faz a diferença. Olha só, gente, agora eu vou para um rápido intervalo na volta. Tem uma reportagem sobre uma iniciativa muito bacana. Nós vamos mostrar para vocês o projeto Transformar. Esse grupo de pessoas que se reuniu para realizar o sonho de algumas adolescentes a fazer a tão sonhada festa de 15 anos. E também tem uma super dica de moda, Thaís Oliveira vai falar sobre as calças curtas. Pois é, calças curtas. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e agora falando em sonho. Afinal, toda menina sonha com a festa de 15 anos. Agora vocês vão conhecer um pouquinho o projeto Transformar. Uma iniciativa de algumas pessoas que se juntaram para realizar esse sonho de algumas meninas daqui de Caruaru. Mas para isso eles precisam da sua ajuda. Vamos ver. A maioria das meninas tem aquele sonho de ter a grande festa de 15 anos. Baile, bolo, a grande valsa e quem sabe este sonho não se torne realidade com um projeto. Eu estou ao lado da Amanda que já está pronta. Não é Amanda? Esse é o vestido que você escolheu? É esse mesmo. que eu escolhi. Pois é, você está feliz com esse projeto que vai acontecer? Estou muito feliz, muito de verdade. Tinha esperança de ter esses 15 anos? Não, foi uma coisa bem inacreditável, eu não estava esperando e a emoção está muito grande e muito ansiosa. Aí você está em casa se perguntando mas que projeto é esse? Eu já vou contar para você, mas antes vou conversar com a Emanuele que é a coordenadora da escola que vai me falar sobre essa emoção Emanuele de receber esse convite. E fala aí. Bom dia, então, o projeto Transformar veio transformar esses sonhos em realidade o sonho de três alunos da nossa escola do prefeito João Leira Filho e está sendo gratificante participar de cada momento de cada realização e junto formar parceria com o nosso amigo Neto que está à frente desse projeto e esse é um primeiro projeto que é o Baile de 15 Anos que irá acontecer aqui em Caruaru dia 30 e fazer parte tem sido algo motivador na vida desses alunos. Quando você contou para elas que seriam elas as escolhidas qual foi a emoção? Foram várias, né? Primeiro elas não sabiam porque se deu a partir de uma redação que foi feita na escola 10 alunas foram chamadas mas só 3 entregaram essa redação e as 3 foram escolhidas mas não sabiam que essa redação ia ser para essa festa de 15 anos acharam que é para contar sobre a vida delas do nascimento até os 15 anos então assim foram choros foram sorrisos são realizações que vão acontecer Olha aí já fica um recado para você quando alguém pedir alguma redação na escola faz entrega vou conversar agora com o idealizador do projeto já estou aqui vendo a camiseta dele é Projeto Transformar Antenor Neto que projeto fantástico é esse me conta do início da ideia até agora esse de 15 anos que é novidade então é é o início do novo ciclo do projeto Transformar a gente já vem fazendo eventos aqui em Caruaru e região durante 3 anos e agora a gente para comemorar esses 3 anos do projeto a gente veio com esse baile de debutantes para 10 jovens carentes de Caruaru para realizar realmente o sonho dessas meninas acontece quando? dia 30 de setembro no Flano Hall ok é um projeto totalmente filantrópico não é assim e eu quero saber como é que a gente faz para poder ajudar você empresário que está vendo a gente agora porque a audiência do cotidiano é maravilhosa principalmente entre os empresários da nossa região estão sempre lá com as televisões ligadas nas suas lojas me fala como é que a gente pode ajudar vocês então a gente está em busca de parceiros para realizar esse sonho dessas jovens é só entrar em contato comigo 9296 65400 e entrar nas nossas redes sociais arroba projeto transformar e projeto transformar PE no facebook então se eu tiver uma loja de docinhos eu posso perguntar quantos docinhos você quer para essa festa e a ajuda pode ser assim? pode ser assim pode ser parceiros também assim doando serviços doando algo que a gente ainda está precisando que estamos precisando ainda de muita coisa para realizar esse sonho dessas 10 jovens e eu soube que elas vão passar o dia inteiro no hotel é isso? então elas vão passar realmente um dia de princesa elas vão passar o dia no hotel onde depois iremos buscar elas até o local do evento com alguns carros antigos e depois lá no Fulano Hall onde vai ser o evento vai ter valsa buffet shows 10 príncipes para dançar a valsa com elas então vai ser um dia bem especial para essas jovens ok inesquecível para elas e para vocês é verdade inesquecível tanto para ela estar realizando um sonho quanto para a gente estar sendo gratificante demais realizar o sonho dessas jovens e lembrando para você que está assistindo a gente agora que este projeto é totalmente filantrópico então se você puder ajudar de alguma forma anotou o telefone do antenor ou entra lá no instagram arroba projetotransformar é com você Marcela esse recado vai para as futuras mamães olha só gente a sanremo baby está ainda melhor e cheia de novidades showroom com ambientes montados para ajudar você a escolher o quarto do seu filho e para comemorar todas as mudanças a sanremo baby está com a promoção de berço americano em 10 vezes de 39 e 99 conheça também a sessão de acessórios e roupinhas sanremo baby dividindo tudo em até 10 vezes sanremo baby a história do seu filho começa aqui e agora a gente vai falar sobre moda a moda das calças curtas pois é calças curtas mesmo afinal existem vários modelos desde as mais curtinhas até as cigarretes mas como é que a gente deve usar e combina com todo tipo de pessoa ou não hein Thais Oliveira conta pra gente nós que somos apaixonados por calças jeans temos um pouco de dificuldade de abandoná-las no verão por isso que hoje eu vou mostrar pra vocês algumas opções de calças mais curtas que vão fazer a sua cabeça aliando o conforto ao estilo uma das calças que vão fazer a sua cabeça é a calça cropped esse tipo de calça é um pouco mais curta pode causar um pouco de estranheza no início mas é cheia de estilo seu comprimento fica basicamente ali pertinho do tornozelo acima e fica super bacana se você optar por exemplo por um modelo com corte mais reto e montar um look leve utilizando cores como rosa tá muita gente fica me perguntando Thais como é que eu faço pra combinar uma peça estampada com outra peça de uma cor única é só você prestar atenção nos tons que tem na estampa e você faz o link de algum tom que esteja aqui com o tom da calça por exemplo essa aqui ela é claro que o rosa predomina mas temos também tons de amarelo então a gente fez esse link esse tipo de calça vai chamar bastante atenção pros seus pés então ouse bastante nos seus calçados não tenha medo de apostar em calçados super fashionistas e pra compor esse look a gente escolheu uma rasteirinha pra dar uma pegada mais leve na cor branca ficou super legal né outra calça que você deve optar principalmente agora no verão é a calça capri como identificar a calça capri ela fica na altura do joelho ela pode ficar tanto abaixo um pouco abaixo quanto um pouco acima tá no comprimento mais ou menos como essa aqui que a gente escolheu pra mostrar pra vocês e a calça capri ela é tão versátil gente por isso que eu quis mostrar pra vocês como utilizar uma proposta high low como assim Thaís high low pra montar essa proposta high low a gente utilizou a calça capri que é jeans e a blusa que ela é um crepe acetinado olha só que fina que linda em tons de azul tá se você perceber ela tem um detalhe delicadeza aqui de pérolas tem a manga que tem um detalhe também pliçado e pra arrematar esse look e deixá-lo no cara ó de finíssima a gente colocou acessórios pretos tanto a bolsa quanto os sapatos eu sou suspeita pra falar dessa peça porque eu amo eu tô falando da calça pantacor gente na verdade ela é uma pantalona mais encurtada tá ela tem um comprimento super bacana a calça pantalona que surgiu lá no século XVI na verdade foi evoluindo e chegou ao formato pantacor gente eu amo contar essa história porque na verdade a pantacor fez parte de uma revolução feminina numa época em que as mulheres usavam bastante saias longas que não podiam deixar seu corpo à mostra veio a ideia de passar a tesoura nessas calças mais folgadas tá como as pantalonas e assim surgiu a pantacor essa ideia veio de uma italiana e olha só a gente montou esse look que tem uma proposta super descolada usamos aqui uma pegada all jeans utilizando lavagens diferentes mas com um truquezinho de estilo a gente jogou um cropper de xadrez aqui por baixo deu uma desabotoada da camisa para tirar essa seriedade e deixou o ombro de fora dando muito mais fresco ao visual e dando muito mais leveza e aí gostaram das dicas agora use e abuse das calças mais curtas e dê seu toque de estilo você tá querendo mudar de vida aumentar a renda da sua família pois é com a verbena semi joias você pode trabalhar em casa e ganhar ó um bom dinheiro gente as peças são delicadíssimas olha que lindo esse anel aqui que eu tô usando e esse brinco sabe o que é melhor é que você pode fazer das suas amigas as suas clientes afinal gente as peças são de extremo bom gosto então o que você tá esperando se torne agora um revendedor verbena semi joias entra em contato com esse telefone aí ó que tá aparecendo aí na sua tela ou segue o nosso instagram pra ficar por dentro de todas as novidades da verbena semi joias verbena semi joias exiba o brilho que há em você e o cotidiano vai ficando por aqui muito obrigada muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela audiência não esquece hein amanhã 1h45 eu tô aqui de volta um beijo fiquem com Deus tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto